Mais esportes, oferecimento, Tio Brás Alimentos, gostoso toda hora. Vila Nova e Macaé no Serra Dourada, o Vila tenta mais uma vitória diante do seu torcedor e começa com Frontini, cruzamento que veio da direita, cabeçada perigosa do atacante vilanovense. De novo Vila Nova, cruzamento na área, Alisson vai marcar, mas antes Frontini desvia e tira a chance do meia vilanovense. Thiago Marim, chuta rasteiro, Luiz Henrique, goleiro do Macaé, segura firme. O Macaé chega pela primeira vez e pela direita, no cruzamento Marco Goiano, cabeçada para fora. O último lance do primeiro tempo é do Macaé, lançamento na área, Jean chuta à direita do goleiro Marcelo Pitol. O Vila começa a segunda etapa tentando pressionar, Arthur chuta forte e amanhã era mesmo de Luiz Henrique, ele salva de novo o Macaé, contra-ataque rápido do Macaé, Sérgio Júnior chega à linha de fundo, faz o cruzamento e Ziquinha tinha acabado de entrar, de cabeça, consciente, no canto direito do Pitol, marcando o gol do Macaé. O Vila vai para a pressão nos minutos finais, Frontini de cabeça, Luiz Henrique em mais uma defesa espetacular. No último lance da partida, Douglas Assis cai na área, mas o árbitro não marca pênalti. E logo depois, encerra a partida, o Vila Nova perde no Serra Dourada. Vila Nova 0, Macaé 1. A equipe portou-se bem, segundo o tempo, tivemos o controle do jogo, sabíamos que eles iam jogar fechado nos contra-ataques, o goleiro destacou bastante deles, pena que não saiu o gol e foi um presente dos pais meio amargo, mas essa equipe tem capacidade de reagir, buscar os pontos fora para voltar ao G4. Hoje a bola não entrou, acho que não é momento de desespero, pôr a cabeça no lugar, nada está perdido ainda, a gente não tinha passado um momento como esse ainda no campeonato, mas é hora de dar tranquilidade, principalmente os mais jovens, os mais experientes, tem que segurar.